Quando eu disser, liberdade, você vive em GTA, se ligou? Liberdade! 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 É, isso aí, mano! Bem, dois MCs vão cair no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? Sonho! Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? Sonho! O que é que vocês querem ver? Sonho! Vem, 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 vem Pra conversar, vou te explicar assim, cheguei no Antegão, que eu vou explicar como que é Em 221, sabe como é? Vou te explicar, meu mano, eu tô muito nervoso, caralho, mas calma, isso é trabalho Mano, isso aqui não é só diversão, é ligar a galera com o coração, trazer com amor A honestidade, trazer a gente que é criatividade Eu abenço, porque a joke é seu Tá ligado, meu irmão? Adivinem, é que eu Nós somos todos um museu É isso aí, repito que a cultura é batalha de Brasil Eu sei que tu não faz por nada Cara, esse beat tá muito bom Eu tô encaixando e não tá entendendo nada, meu irmão E aí, John Live na resposta O que que vocês querem vir? Sangue! O que que vocês querem vir? Sangue! Ei, boa noite, pai geral Tá ligado, faz a cheia Oh, 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 oh É isso aí, 1, 2, 1, né? Tu é 1, 2, 1, eu faço o zoom, zoom Na batalha tu falou que é MC No máximo é um 7 e 1 Sabe como é que é? Freestyle é assim Por isso eu vou devagar Pro começo ao fim Tu falou do museu? Aí, tu sabe que é verdade Por isso que quando eu tô com o Mike Eu faço obra de arte, zoom Pra ser exposta aqui na praça Por isso agora eu te deixo e acabo com a tarraça Tu falou que ia me matar Te prego na cruz Pode fazer tua reza e pede ajuda pra Jesus Mas o milagre não vai acontecer Porque eu já tô bolado pra cacete Eu vou botar pra fugir Cusão A sua reza que não vai adiantar Bem vindo ao polisão E tu não pode trepidar Ramelou Falou que tava nervoso o irmão Fundamento da rua Controle a sua emoção É isso que é o papo Ela pegou a visão Seletiva do real Mas real aqui tu não é não O que é isso? 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 Aqui, aqui, aqui então família Jogo rápido Quem acha que quem levou o primeiro rod Foi meu mano 121 Muito barulho família Tá bom família, tá bom John Live 2-0 John Live Pode soltar que já tu não É tipo assim É tipo assim É tipo assim Falei Bem vindo ao coliseu No glauco de gladiador Hoje eu tô bolado Pronto pra causar sabor Não adianta cê dançar E mandar um passinho Porque hoje meu mano Seu não vai ganhar de mim Tá mandando break dance mano Isso aqui é lugar de burro Esia ritmo mano Que é isso? Que vem contagia Cê falou Barulho lá do seu coração Mas hoje eu causo Uma parada cardíaca E você vacilão Entendeu a vida? Essa que é a visão Hoje cê morre E não adianta olhar meu irmão Já eu me olhando no olho Achando que vai intimidar Sua cria também Conhece no seu lugar Cusão Olho no olho Só função de MC Também me garanto Por isso que eu tô aqui Eu quero ver você pegar o mic E muhabela Tá com cara de bojo rapá Deixa eu te explicar Segura o queixo Se não ele vai no chão E se não for um queixo meu mano Eu te dou um soco E vai o corpo todo Mãe culzão Eita, se fosse comigo eu não deixava tudo que vai volta Eita Vamos lá Pus, 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 pus Aceita, 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 aceita... Mano, vou te explicar Que tu tá muito errado Tu falou que o meu artigo É o set em um Mas isso aqui Eu vou falar improvisado Tu tá fudido, meu artigo é 171 Fudido, eu falei errado Meu artigo é 121 Matador de MC falso, tá ligado? Como é que é o larado? Porra, artigo 121 É isso que eu te falo, mano Não tô 171, meu copagem Agora eu falo pra tu Mano, 121, vamos luz na tua frente Agora fala que não tem poesia No repente, porra, eu sei que eu tô trazendo Na base, compadre Agora eu tô voltando pra ser proa Mas porra, isso aqui foi muito bom Tu falou de poliseu, mas aqui tu não tem o dom Barulho pra primeira batalha da noite, família É isso aí Ué? É isso, é isso, família Tá ligado, John? Sempre passando a visão pro MC Mas então, família, vocês ouviram a ideia dos MC? Tá ligado? Gritando pra um, não grita pra outro Votou em um, não vota no outro Mas quem acha Que meu mano John Live Levar o segundo rádio Faça muito barulho, família Tá bom, tá bom Quem acha que faz 121 Que levar, faça muito barulho, família É isso, roda cultural Sem desmerecer ninguém John Live pra próxima fase E aí